Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você consegue gerar renda passiva na Brasil Bitcoin. A Brasil Bitcoin lançou recentemente a funcionalidade de staking. Então logo na tela inicial aqui do aplicativo você clica em aplicar e tem várias opções aqui para você deixar suas moedas rendendo. Eu vou mostrar exatamente como que coloca a moeda aqui. Tem essas opções por enquanto que é o SDT, USDC, ENA, AXS, SAM, RER, JST. Então são algumas opções que você tem. Dá para ver que a de stablecoin não está pagando tanto. Então vale mais a pena ir para as moedas voláteis. É uma moeda que eu acho que tem bastante potencial para esse ciclo de alta. É a SAM. Eu fiz um vídeo recentemente. Vou deixar aí no card que eu falo bastante da SAM nesse vídeo. É uma moeda da Reditron. Mas tem outras moedas aqui bem interessantes também. Acredito que a Brasil Bitcoin vai colocar outras moedas. Eu vou mostrar exatamente o passo a passo para você deixar suas moedas aqui no staking da Brasil Bitcoin. Então você tem que aplicar aí no mínimo 0,10 pelo que eu estou vendo. Então eu tenho aqui um saldo de algumas moedas aqui de o STT. Então vamos ver aqui. Eu tenho 2 dólares. Eu vou colocar 1 dólar aqui para te mostrar. Como praticamente nada, 1 dólar, expectativa de retorno mensal, 0. Porque é muito pouco. Mas você pode fazer algumas simulações aqui. Por exemplo, 100 dólares. Expectativa de 0,49 o STT, 1.000 dólares. Aí já vai para 4,88. 10 mil dólares. Aí já vai para 48 dólares de expectativa de rendimento mensal. Isso aí vai mudando também. Antes de aplicar, vou te mostrar. Isso vai mudando. Então já cheguei a ver 2% aqui, 1,6. Então isso vai mudando também. Então pode ser que em algum momento do mercado esse valor aí, por exemplo, nas stablecoins aumente e seja uma melhor oportunidade. Eu, se eu fosse fazer o stake aqui na Brasil Bitcoin, eu faria, por exemplo, com o Sun e as moedas que estão pagando mais aqui, a Rare e a Just. Se eu acreditasse nessas moedas, faria nelas. Porque está pagando até interessante, né? Na Sun 4,35% e nas outras acima de 7%. Mas vou fazer aqui com o STT para mostrar. Então, vou colocar aqui um USDT. Aplicar. Então ele já está colocando as minhas moedas aqui. É bem simples. A Brasil Bitcoin realmente tem um layout muito básico, muito fácil de utilizar. Já foi. E aqui do lado eu consigo ver as minhas aplicações. Então, como é flexível, eu posso resgatar a hora que eu quiser. Conforme vai gerando as recompensas, vai aparecer ali em recompensas. Rendimento anual próximo aí de 2%. Está 1,78% nesse momento. Se eu quiser resgatar, eu já posso vir aqui e resgato aqui na hora. Então, tranquilo aqui. Já resgatei. Então, mostrando aqui o staking na prática aqui na Brasil Bitcoin. Vou até aproveitar aqui que eu estou fazendo esse tutorial do staking. Vou resgatar aí minha criptográfica, que é uma outra funcionalidade bem interessante da Brasil Bitcoin. Você pode ganhar rendimentos em cripto todos os dias. Tem uma raspadinha aí na corretora. Isso é muito interessante. Então, vou deixar aí o link para você poder abrir a sua conta na Brasil Bitcoin no comentário fixado. E poder aproveitar essa funcionalidade de staking, que é realmente muito interessante. Eu vou deixar aí na sequência um vídeo ensinando a pagar boletos com criptomoedas na Brasil Bitcoin. Você pode utilizar mais de 70 criptos para pagar qualquer boleto. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.